Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é KFREGUDU, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui meu do canal Dessa vez eu tô tentando mudar o meu emulador de Android no PC e achei esse tal de Endure Desktop Mobile O BlueStack é pago, né, como vocês sabem, então assim, tô tentando baixar esse Endure aqui Ele começou a instalar e já me irritou, já, fica aqui só carregando agora e não vai pra lugar nenhum Porque eu queria ver se eu consigo mexer em alguma configuração dele Se ele tem aqui, a End Home não está respondendo, aguardar, que bom, maravilha Beleza, ele demora um pouco, beleza, ok, beleza, blá 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 blá, a Play Store tá ali Não, cara, não quero fazer pesquisa por vós Tá, vamos ver se eu consigo configurar ele aqui rapidão Vai, cara Nenhum aplicativo, ok WTF, o que eu fiz? Ué, reiniciou sozinho essa merda, cara? Deus do céu, cara Pena que o BlueStacks, cara, é pago, mano Baixa o BlueStacks É sério, mano, já tentei jogar pelo BlueStacks, cara Mas... É complicado Vou baixar aqui só pra ver qual que é Porque... Esse programa aqui já começou a dar erros e falhas Quer dizer, eu não gosto de programas que dão erros e falhas Então assim... É... Cadê... A parte... Aqui... De configurações Beleza É... Fazer Breakup Redefiner, não Bom, antes... É, eu já vou deixar ativado aqui, ó Beleza, opções de desenvolvedor Tranquilo Ainda não vou mexer nesse negócio aqui Né? Como eu fiz no outro lá Que vocês viram no outro vídeo Que seria a escala de animação, ó Escala de animação... Ah, já tá tudo desligado, ó Bom, enfim Não sei se roubou alguma coisa do BlueStacks, mas foda-se A sessão A sessão... Hã? Ob... WTF? Não, não quero iniciar esse jogo Tá maluco? Eu, hein? Não cliquei em nada Essa porra iniciou sozinho Winter Fruit Que porra é essa? Vai se foder, mano Bom Eu vou logar minha conta aqui Só que eu não quero que vocês vejam Então eu vou Deixar uma tela preta Enquanto isso eu tô logando aqui minha conta Né? Ah, eu vou ter que ativar meu celular Ah, que caralho Pelo menos funciona com o Chrome Com... Com o Google Blá, 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 beleza É... Vamos receber minha mensagem aqui Porcaria do PCN que já travou meu celular 92 3, 2, 3, 1, 2... Baixando o código aqui dos celulares Beleza Porque daí eu já vou Ter que baixar A picar, cara Mas eu acho que eu já tenho uma pronta Agora eu vou fazer o login Beleza Não, não quero ser informado sobre nada Ainda logo Beleza É... Por que essa... Porcaria aqui Tá aqui Não, enfim Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Já configurado Vamos ver se ele acha o War Commander por aqui Aqui, ó Vamos ver se eu consigo baixar ele direto pela Play Ó, seu dispositivo não é compatível com essa versão Legal Foda-se Eu vou entrar pelo navegador Vai Ah, cara Fala sério De novo esse joguinho idiota iniciando sozinho Cara, eu não tô gostando do Andy, cara Ele já reiniciou a terceira vez, cara Sério? Ó, que porcaria Navegador Nossa, cara Sério que tá indo pro... 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 Tá bom, mano Vai Cara Cara Eu só quero pesquisar um negócio, velho Aí Pronto Apk Apk Pulling War Commander Não Não, não Estrawa... Aqui, aqui, aqui Filho da puta Rogue Assault Blá, blá, blá Baixar a apk Então vai Se eu dou logo e não iniciar, clique aqui Crick, 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 crick Baixando Bom Então tá, né Tô vendo nada aqui baixando Blá, blá, blá Ó, lá em cima, agora tá baixando Aí Agora tá indo Viu? Que legal Tá É... Blue Stacks, cara Vou colocar assim Blue Stacks é pago Porque eu já tentei, cara Pra jogar Jogar E... Essa porcaria Deu ruim Tá Então Tô baixando de novo Aí é, Blue Stacks, pagamento Aí é, como continuar usando o Blue Stacks, viu? Ou pagar 2 dólares Tenso, né? Assim que o Blue Stacks tenha recebido o pagamento integral, sua assinatura premium começará Travou Travou Blue Stacks Porque se eu não me engano, cara O meu aconteceu a mesma coisa Por isso que eu nunca mais instalei Blue Stacks Olha lá Olha lá, beleza Instalou Ó, filha de uma Política Cara, fica instalando os joguinhos, nada a ver Mano, não quero ir pro Crazy Lá Lá Lá, velho Ah, fodeu, né? Não quero ir pro Crazy Blast Não sei De onde tá saindo esse jogo Onde é que baixou agora? O programa Não sei Que diabo, cara Eu não tô gostando disso Ocorreu um problema Ao analisar o pacote Sério? Que você não consegue Tá Eu quero instalar e ele não instala É incompatível Puta que Merda mesmo Tá difícil, cara? Não, cara Volta pra lá Volta Ah, velhinho Não, cara Puta, essa coisa Ai meu Deus Tentar baixar do APK Mirror Então Tá difícil? Muito complicado Usar os programas Que não funcionam Vai Meu Deus do céu Devia ter que colocar só Rogue e Assault Pronto Vamos tentar fazer o download Por esta APK Porque Vai que veio Corrompido Mas, ó O Andy Já não Não tá dando certo Cara, sério? Sério mesmo? Cuida até por esse daqui Não Hehehe Ó, tá baixando De novo APK Mirror Vamos ver APK Mirror Vem com o mesmo nome Ó, concluído Ah, mano, sério? Ah, não dá, cara Não tem como Impossível Será que se eu baixar no PC E usar igual o mesmo antes Será que dava boa? Meu apelativo recente Beleza Cara, não vai dar boa mesmo Menu Tá, e aí? É, eu acho que o Andy deixou a desejar também Lixo Não funciona Não funciona Ó, esta aqui é a versão anterior Por favor Ocorreu um erro Que erro Então, galera Eu acho que realmente Deu ruim no end Não funcionou E Fodeu Sim Não tem Nada funciona nessa porcaria Vamos agora Vamos ver se o BlueStack é pago Ai, ai Não deu boa, cara Em diversos BlueStacks Qual deles roda? O mesmo Dá ruim Né? Emulador de Android para PC Todos Todos São Horríveis Nenhum Funciona Nesta porcaria O memo Lixo O GuineMotive A grande ativa do programa É uma enorme variedade de funcionalidades e recursos do Android E com muita qualidade A instalação do GuineMotive é trabalhosa Mas no final Você verá que valeu a pena Trabalhosa? Como? Quanto? Como assim? Nem sei porque eu estou instalando a BlueStacks, cara Ao clicar Você aceita a senhora de contrato de licença Aham Unicações de avaliação Vamos ver Se isso daqui é verdade Cara, eu só quero que aquela APK funcione Só isso Simples assim Programa o lixo que vai travar meu computador Sabe porque que trava o computador? Porque Você está no Windows Que está rodando Um sistema operacional Que é o Android Vou lá colocar minha senha enquanto eu explico pra vocês Que está rodando O Android Ele é um sistema operacional Tá? Então ele precisa criar uma máquina virtual Simular o Android E isso o cara pesa muito Entendeu? Aí é por isso que esses programas são hiper pesados Ou seja, ele está simulando Uma máquina virtual Com outro sistema operacional, cara Entendeu? Mais ou menos? Uma ideia? E É isso que é o mesmo BlueStack End Qualquer um Emulador Ele é o segundo sistema operacional Toque para desconectar do PC Beleza Estou permitindo aqui Seu perfil do BlueStack Nossa Que horrível isso Eu nem sabia que eu ia ter um perfil do BlueStack Que lixo Mais Fazer o que? Paciencia Ah é, né? Esqueci de colocar aqui Melhor a precisão da localização? Ajuda Cara, não quero melhorar nada Ajuda os apps a encontrarem Seu local mais rápido e precisão Não concordo Ok Tá, continue Ah, mas que saco velho De novo isso, mano Calma aí, galera Tá terminando de configurar Agora Além da conta do BlueStacks Ele quer a minha conta na droga Do negócio aqui Cansado disso, cara Pedem conta para tudo Beleza, tá configurando Permitir que os aplicativos Determinem se ele quiser Com maior precisão Dados anônimos Serão coletados e enviados ao Google Maior precisão É definir a procura wi-fi A mesma wi-fi Esteja ligado Fazer aplicar seus dados Encontro com o dispositivo Blá 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 Quero receber ofertas? Não O tablet usa o seu nome Para personalizar alguns aplicativos Meu Deus que saco, cara Configurou um tablet para mim Tá ok Tá ok Cara, beleza Já veio com o Clash of Clash Blá 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 Carregando Opa, beleza Funcionou E eu não sei como é que tá aqui Tá Beleza Configurações Cadê o tamanho da tela Dessa Jaguarada Já não tá entendendo mais nada Como funciona Volume Ah, sem volume Ou com volume Provavelmente esse volume Vai tá alto pra caralho Acho que foi por isso Que eu não gostei do Bluestack Da primeira vez, cara Muito, muito, muito Provavelmente foi por conta disso Pra não dizer tipo Certeza Ah, achei o volume Ah Achei Ah, vocês não tão vendo O que eu tô fazendo aqui, né Pera aí Pronto Aqui, ó Colocar o volume de jogos Aqui pra baixo Tá, beleza Ah, eu queria mudar O tamanho da tela, cara Ai Como eu sou idiota É só arrastar Tá Vamos tentar rapidão aqui Pela Play Store Vamos tentar ver se ele Vai Leviou só Oh Ele detectou que o tablet É compatível, ó Nossa Muito bom, filha da putinha Seu lixo Jogo lixo Vou dar um maximizar aqui Ó Instalou Ó Cara Se der certo Bluestack Giz Eu só quero ver um replay E que não caia Ah, uma coisa que eu não fiz aqui Ó, filho da mãe Ó Meu Deus, cara Aqui, cara Escolher a base Tem certeza que eu gostaria de Usar a base escolhida Em todos os dispositivos Claro, né, mano A base já tá level 3 Seu maluco Tá Vamos voltar pras configurações Cara É tipo um tablet Não tem Ah, esqueci o nome, cara É... Tá indo Não tem Pô, como é que é o nome? Ah, eu esqueci, cara Já roubou mesmo Não tem tamanho Resolução da tela Ah, cê tá de sacanagem, né? Cara, eu tô configuração na internet, mano Sério isso? Eu acho que o som tá muito alto Tá, vamos deixar carregar aqui Vamos ver se vai dar boa O End é lixo Eu vou desistar da minha máquina Vou colocar assim nesse título do vídeo End versus Bluestack Qual rodou o Rogue Assault Resol... Nossa, que gráfico bonitinho Tá carregando ainda É, ficou uma bosta agora, né? Ah, beleza Destravou Cara, tá travado Ih... Ah, mano Fala sério Ah, mano, fala sério O Zoom não funciona? Pressione uma tecla para diminuir o Zoom Porra, menos? Ah, mano, fala sério Caralho Caralho, fala sério O menos não funciona? Igual não funciona? Sério, cara? Que lixo Que lixo, cara Que lixo, cara M Uma tecla para aumentar o Zoom N Pronto Pronto Salva aí Desativar o mapeamento? Não, não é o animal Sim Sim, salvo Aê Porque, ó, o scroll não funciona Ó, ctrl e scroll não dá certo, ó Nossa, cara Eu não cliquei lá, ó Filha de uma puta Nossa, cara Tá muito lento, velho Beleza, acho que dá para sobreviver Nossa, que lixo O botão de scroll é diferente, ó Aham Beleza, cara Pelo menos não está dando crash, tá? Vou ver um replay aqui que deu bug Esse daqui, ó Vamos ver se o blue stack aguenta Se não aguentar também, fodeu, cara Aí pede para sair Tá muito alto o som, cara Meu Deus Volume Ah, melhorou Não, tá louco, muito alto Ah, não bugou o replay, cara Ah, vai ser pelo blue stack mesmo Qualidade 100%, ó De 100% Ah, não bugou até agora, já era, mano GG easy, mano Hi-ha Hi-ha Muito bom, cara Muito bom Bom, não bugou, cara Até aqui, vamos acelerar aqui, ó Olha que maravilha Aí eu uso para dar zoom aqui Aí eu uso para dar zoom aqui o M1, ó Show de bola, cara, ó Porque o control aqui Nossa, muito bom, cara Usa as teclas aqui, ó Já era E o M1 não fazem nada, viu? Hi-hi, que maravilha Cara, muito bom, cara Tem outras teclas de detalhe aqui que eu não sei para que serve, ó Toque Muito bom, cara Deslizar, ó Hum Que chique Dá para mim colocar, ó Deslize Para a esquerda Dá para ser setinha, né? Ó Hi-hi, não é possível mapear valor vazio Ah, então foda-se Nossa, que legal, cara O gráfico está bem bacana também Muito legal, cara Muito maneiro Bom, era isso, galera Que eu queria mostrar no vídeo de hoje Deu certo aqui Ficou bem bom, cara Nossa, ficou muito 10 mesmo Muito show Gostei, cara Gostei Ah, obtém a premium Nem sei para que serve esse premium, cara Benefícios do premium Nossa, 24... Nossa Senha de decência e suporte técnico premium Ah, no ADS Cara, foda-se o ADS, cara Eu, hein Legal, cara Assistir vídeos Chat Alterar Blá, blá, blá Tem um negócio do... Do... Do próprio... Como é que é o nome aqui, cara? Esqueci, cara Esqueci, cara Do próprio... BlueStacks, cara Que... Ele dá um... Uma opção Que aparece aqui do lado Para Twitch Só que eu não... Não sei Como abre aqui agora Tipo, não sei como que... Que funciona essa parte da Twitch aqui, ó Tá ligado? Ó, tem a câmera, configurações Tipo, whatever Daí, dá um voltar aqui Aqui já tem os app Nem sei que área que é essa dos aplicativos Que não é só pra vocês terem uma ideia Play Games? Não Ah, tá aqui em cima com o Android, ó E não dá pra fechar, ó Daí aqui Play Store, você fecha Daí aqui em configurações Pode fechar também E aqui o aplicativo Aqui fica nas abas, ó Carrega muito rápido Cara, gostei, mano Vou... Conseguir fazer os vídeos de... Rogue Assaults Muito bom, cara BlueStacks na veia Espero que não fique pago essa merda Que não... Desica, hein? Ah, tá aqui, ó É esse negócio aqui, ó BlueStacksTV, cara Ó, deixa o mundo ver como você... Ó Iniciar transmissão É... Não sei, cara Se eu fechar isso daqui, o que que acontece? Minimizar para baixo de tarefas Ah, ele fica aqui aberto pra sempre Legal Twitch Blá, blá, blá Ah, transmissão para o Facebook ou para o meu Twitch Ah, legal Ah, daí precisa ter aqui Blá, blá, blá Hum... Depois eu testo esse cara Mas achei bem legal E se eu fechar isso daqui, mano? Ó, BlueStacksTV é o nome, né? Opa, fechou Fodeu Ixi Configurações Reiniciar Ó, daí eu já não sei como é que acessa a BlueStacksTV, cara Ixi É, eu não vou usar o BlueStacksTV, então que se foda Eu acho que... Ah, deve ser aqui, ó É, aqui, aqui no cantinho, ó Legal Bom, não vou usar, não vou transmitir nada para o Facebook Mas era isso, galera Obrigado para quem assistiu até aqui E agora aí eu vou conseguir jogar, cara A qualidade gráfica ficou a mesma, só que o jogo não dá pau Nos replays Não vou conseguir atacar ninguém agora Só espero que na hora de clicar Para atacar alguma coisa Beleza Não trave E eu consiga selecionar através dos cliques Principalmente É... Na porra do Clash of Clas Se eu conseguir jogar Clash of Clas Ah, legal, preciso falar essa merda Beleza, galera, acho que era isso Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui Não baixa o End, cara Tentem baixar o BlueStacks A configuração dele não tem É... Negócio de preferência aqui, ó Tá, então Só tem a resolução da tela Mas... Enfim Eu não vou mexer nisso Aqui acho que é questão De memória RAM Que você disponibiliza Aqui dá para disponibilizar até 4GB E ali são dois processadores Dá para deixar aí o BlueStacks bem Usar e usufruir aí, certo? Então era isso Acho que vou ficando por aqui Deu certo, não travou Ainda bem, né? Mas se travar Aí eu vou ficar muito puto Funcionou melhor que o Memo O End, essa bostinha ali Não deu certo Vou até desinstalar essa porcaria Só lamentos Eu gosto do aplicativo que funciona O aplicativo que não funciona Tem que se ferir Não vou conseguir desinstalar por aqui Vai ser pelo painel de controle, então BlueStacks não... Aparentemente Parece que ele não apresenta Aqui em preferências, tá? Não é em configurações 4 O DPI aqui está em baixa mesmo Que é a questão do... Que é a questão do negócio Está em baixa, não vou colocar em alta Porque senão vai ficar meio retardado Meio louco o negócio Enfim Gostei bastante, né? Se vocês gostaram do vídeo também Curta, compartilhe, se inscreve no canal E assim... Desinstalem o BlueStack Que está na máquina de vocês E instalem uma versão Mais atual Ah, mano, fala sério Sério, mano Aqui instalou Vmware Bonjour Sério, instalou um monte de porcaria aqui, ó Eu odeio quando acontece isso, ó Vmware Vmware Player Bonjour Provavelmente instalou com o BlueStacks Essa merda aqui, ó É, ó Vmware É, o aplicativo API para Windows, cara Não sei o que que é isso daqui, cara É uma API Então provavelmente é coisa de BlueStacks daqui, cara Sério Pensei que ele já era vírus Vmware Player É um software de máquina virtual que permite instalação e utilizando a empresa dentro de outro de suporte em tempo real Então Como eu tenho uma noção do que é o Vmware E eu acho que não dá pra desinstalar ele Vmware Player Vmware Player É Eh Não sei, hein? Ah Não sei, cara Arquivos desnecessários Tá, eu vou desinstalar e vamos ver se dá zica se dá zica no BlueStack porque foi instalado junto deixa eu finalizar o vídeo que eu tô ficando louco